Jorge Golias afia o facão, mas não para cortar um pedaço de carne e sim para operar seus pacientes sem anestesia. Com essa ferramenta, ele extrai supostos tumores da parte superior da coluna, do estômago e de qualquer outra área afetada. Fazem minutos e a pessoa se recupera. No entanto, os médicos garantem que a pessoa se recuperou sem gritar uma vez sequer de dor durante a intervenção. Sejam bem-vindos ao canal Mensageiros do Além. Meu nome é Bruno Ferreira da Cruz e aqui o nosso objetivo é trazer mensagens que visam seu bem-estar e seu despertar espiritual. Esse é o nosso vídeo número 135, peço apoio de todos na divulgação do nosso canal. E conto também com sua inscrição, ative todas as notificações para não perderem nenhum vídeo. O vídeo de hoje é muito especial. Vamos conhecer o caso de Jorge Golias, um médium cubano que se utiliza de um instrumento muito peculiar para fazer cirurgias espirituais. Fique com a gente até o final para conhecer essa história incrível. E antes de partirmos para o tema do vídeo, quero mostrar para vocês o livro que estou lendo, Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, recebido do Sérgio Scherz. Ele é um dos autores do livro. Ele é um médium de cura que trabalha no Centro Espírita Jerônimo de Mendonça, em São José do Rio Preto. E ele recebe o espírito do médico alemão chamado Dr. Ludwig. Inclusive, quem quiser agendar cirurgias espirituais, deixarei o link na descrição. Quem quiser agendar as cirurgias espirituais, deixarei o link na descrição para o site. Veio com um panfleto aqui, falando para o número que tem que ligar e como que tem que proceder. Bom, estou lendo o livro. O livro é maravilhoso, conta com muitos relatos de cura, tem muitas informações científicas. Quem quiser adquirir, deixarei o link fixado nos comentários. E vai direto para o contato do Sérgio Scherz no WhatsApp, um dos autores do livro. Os valores da venda do livro serão revertidos para a instituição de caridade Jerônimo Mendonça. E estou me aprofundando no assunto para passar para vocês através dos vídeos do canal. Sendo assim, conto com o seu like, inscrição e acompanho os outros vídeos do canal. E vocês verão o quão maravilhoso é a espiritualidade. Dito isso, vamos lá. Bom, já temos dezenas de vídeos sobre curas espirituais. E a intenção com a publicação desses vídeos sempre foi a de mostrar que existe um mundo espiritual que é tão real quanto o nosso, o nosso mundo físico. Por serem visíveis aos nossos olhos, nós cometemos o erro de achar que eles não atuam na matéria. Ou mesmo de pensar que isso tudo é balela. Daí vem as cirurgias espirituais, uma atuação direta dos espíritos através dos médios para curar enfermidades. E nós vimos no último vídeo a atuação de Dona Cícera. Ela era analfabeta e, no entanto, promoveu muitas curas durante a década de 70. Inclusive com cientistas americanos estudando os procedimentos cirúrgicos complexos que ela realizava. Não havia barreiras. Ela operava olhos, cabeça, pulmão, enfim. E esse não é um fenômeno local. Pessoas desenganadas pela medicina terrena estão sendo curadas em vários locais do mundo. Mostrando para nós que sim, os espíritos estão entre nós, atuando, provando os homens que Deus existe e nos convidando à investigação desse fenômeno. Sempre que promovem as curas, eles repetem. Se a cura aconteceu, é porque Deus permitiu e você teve fé. Sendo assim, não é coisa do diabo como alguns gostam de colocar nos comentários. Como disse, isso não se restringe ao Brasil. Nós vimos em outro vídeo os curandeiros das Filipinas. E hoje vamos ver um curandeiro cubano que foi notícia aí em vários veículos da imprensa de língua hispânica. E vamos conhecer o trabalho mediúnico de Jorge Goliar, um homem que ficou conhecido como o El Milagroso Manchete, por usar um facão assustador para fazer pequenas incisões e extrair tumores. Existem inúmeros relatos de pessoas que ficaram curadas. Como sempre aviso, este vídeo não é uma recomendação para que vocês busquem esse tipo de tratamento. Se quiserem fazer-a por sua conta em risco, o objetivo do nosso canal é sempre de apresentar evidências que existe um poder maior além da matéria. Dito isso, vamos agora ao trecho de uma reportagem que tomei a liberdade de traduzir usando a inteligência artificial. Vamos ver. Jorge Goliar afia o facão, mas não para cortar um pedaço de carne, e sim para operar seus pacientes sem anestesia. Com essa ferramenta, ele extrai supostos tumores da parte superior da coluna, do estômago e de qualquer outra área afetada. Fazem minutos e a pessoa se recupera. No entanto, os médicos garantem que a pessoa se recuperou sem gritar uma vez sequer de dor durante a intervenção. É impressionante a convicção da pessoa como ela se projeta e parece milagrosamente viver outra vida. Goliar não é médico, mas se veste como um e garante que seu poder de cura vem dos espíritos de seus ancestrais haitianos. Ele tem fígado gorduroso, tem cálculo e deve cuidar da próstata. Ele diz que chega a esse diagnóstico olhando a imagem desenhada por uma vela acesa na frente de uma folha de papel. E nele acreditam centenas de pessoas que dia e noite chegam à sua casa em Havana em busca do alívio que não encontraram na medicina convencional. Vem, saem satisfeitas, aquele que não caminhava, caminha. Aquele que não se movia, se movimenta. Aquele que não levantava um braço, levanta. Bom, impressionante. Existem muitos vídeos sobre a atuação de Jorge Goliar e separei alguns. Claro que irei censurar porque senão o nosso vídeo pode ser bloqueado pelo YouTube. Mas antes de partirmos para as cirurgias, vamos ver como tudo começou. Bom, Jorge Goliar afirma que desde os 10 anos de idade vê espíritos e os escuta, porém escondia dos pais. Quando começou a trabalhar com os espíritos, os pais nunca aceitaram, dizendo que era coisa do diabo. Tanto que quando a mãe de Goliar adoeceu, e posteriormente faleceu, ele não conseguiu ajudá-la, pois ela nunca admitiu a mediunidade do filho. Vamos ouvir Goliar falar sobre o passado. Vamos ver. Trabalhava, as pessoas diziam que era bom, vinham resolver o problema, resolviam, você é bom, você é bom. Sempre ouvia ao meu ouvido que diziam, você tem que operar com um facão. Você tem que operar. O que? Eu dizia, você está louco? Falavam no meu ouvido. Muitas pessoas conhecem a religião, como falaram com você, como te dizem. Eu ouço o meu espírito, começou em meus pesadelos a ver coisas, muitas coisas estranhas. Eu dizia à minha mãe que diziam que eu estava louco, até me internaram um dia em um hospital chamado 15, e eu disse que era de doidos. Me deram três choques elétricos. Caramba, no quarto dia eu não aguentei, me fui. Me fui, eu não estava louco, estou dizendo a verdade. Não estava possuído, só eu sabia o que estava acontecendo dentro de mim. E antes de Jorge Goliath voltar-se para a espiritualidade, ele se enveredou para o ocultismo e feitiçaria. Porém, teve sérios problemas de saúde. Teve uma espécie de paralisia, onde não conseguia se locomover sem a ajuda dos amigos. Depois que recuperou os movimentos, passou a trabalhar na cura das pessoas. Porém, a ganância falou mais alto e julgou que não recebia o suficiente. Abandonou o divino trabalho e enfrentou uma cegueira espontânea que durou três anos. Ele sabia que estava no caminho errado e que se estava passando por tanto sofrimento, é porque não estava colaborando com sua missão. Com a orientação dos amigos, se corrigiu, recuperando a visão. E vamos ouvi-lo. Vamos ver. Eu vi que eu não conseguia manter pedindo cinco centavos, um peso para um charuto, meus amigos. Aquele que não me deu, eu voltei a sentir a ambição do dinheiro. Então queimei a relíquia sagrada. Quando queimo algo sagrado, fico cego. Fiquei cego por cinco anos e vivi uma vida de cegueira. Meu amigo Tito Pesado, todo mundo simpatizou comigo, me levou para passear, me despeu, mas eu sofri muito. Uma noite, eles me disseram que, se eu quisesse ver novamente, receber a visão, eu tinha que torná-la sagrada em dez dias. Algo que eu estava queimando sob o sol e a tranquilidade. Um dia, comecei a ver estudantes cedo e eles conversavam muito um com o outro, porque eu já comecei a vê-lo. Com a presença de espírito, eu lia um espírito, eles me dizem o que fazer, às vezes sentado na sala com amigos. Eles vêm e dizem, vem um homem, eu estou de branco. Eu digo, não, ninguém vem, ele é meu pai. Quando abriram a porta, não havia nada. Eu disse muito sobre minha cidade. Impressionante. Bom, ele disse que costumavam usar agulhas para promover curas. Mas um dia, uma mulher adoeceu. E ele escutou a voz dos espíritos, dizendo que ele tinha que fazer uma cirurgia. E ele sentiu medo. E não sabia o que fazer. Não se recorda como. Mas a cirurgia aconteceu. Tinha o algodão, álcool, iodo e o facão. E formaram que ele tinha feito a cirurgia. E dessa forma, surge o milagroso Manchete. Vamos ouvir mais um pouco. Vamos ver. Diziam que era feitiçaria do diabo. Nunca foi assim. Sempre ouvia aquela palavra que eu tinha que operar com facão. Nunca esse caso. Um belo dia, uma senhora veio se consultar espiritualmente comigo. Quando eu terminei de atendê-la, disseram que eu tinha operado fulana. Com o quê? Com um facão. Como com um facão, tem uma baioneta bem guardada, muito antiga, é americana. Eu tinha pinça, algodão, tintura de iodo. Onde apareceu tudo isso? Nunca soube. Nunca. Também não perguntei. Então, não me atrevia a fazer no Oriente. Tinha medo. Minha mão tremia. Vim aqui para o Oriente, para a Havana. Me hospedei na casa de um amigo chamado Leopoldo. Ele me deu apoio e ajuda. Eu comecei a operar lá. Eu jogava a placa. Ele me dizia, você tem que jogar uma placa. Assim verá tudo. Seus olhos verão tudo. Não se preocupe. Desde então, ele passou a usar o curioso manchete, aí o facão, que chamou muita atenção das pessoas. Apesar de ser assustador, as pessoas enfrentaram o medo que viu um resultado nos procedimentos cirúrgicos. Até hoje, Jorge Goliath não sabe de onde veio o objeto. Ele diz que o espírito escolheu o instrumento e que simplesmente apareceu por lá. Ele disse que uma das entidades que trabalha com ele é um haitiano, um ancestral dele, que apareceu para ele de branco. Descobriu muitas coisas interessantes e similares ao que ocorre aqui no Brasil. Por exemplo, o manchete, aí o facão, fica quente durante os procedimentos cirúrgicos. Assim como a tesoura de Dr. Feitz, conforme relatou uma repórter, cujo temos vídeo no card C. Vem cá. Enfia nele. Eu? É. E ó. Aí eu não tenho coragem. Não tenho coragem de nada. Fica quieta. Pensa a Deus. Agora, pensa assim comigo. Minha mão não é no corpo dele. É sua mão no corpo dele. Então você e Dr. Feitz também? Neste momento, além de estar com muito medo, tive a sensação de um forte calor na mão que segurava a tesoura. Outra coisa interessante é a desmaterialização de tumores ou o encolhimento, conforme vimos com o médium Valdemar Coelho e o Dr. Fructuoso. Bom, vamos ouvir mais um pouco, então, Jorge Goliar. Vamos ouvir. Sempre que opero, os instrumentos ficam vermelhos. O que ocorreu? Não preciso parar e explicar meu processo. Estes são meus segredos. Eu falo o segredo do padrinho. Recebo coisas que me fazem perder o controle. Hoje, percebi que só tenho pessoas e elas querem verificar se ele pegou uma dama capruz. Dá-me um cálculo. Mas você não conseguiu. Então eu lhe digo, você está aqui para arrancar a erva daninha ou para levá-la embora, porque eu ainda não vi um paciente chegar. Já fui ao médico e ainda tenho o que você escolheu. E não, tem outra pessoa que me diz para usar o que eu uso, eu não coloco nada. Eu deixo que eles gravem do seu jeito, da maneira que eles querem, para que eles saibam o que eles estão interessados, o que as pessoas pensam ou da maneira que podemos dizer que eu coloquei. Mas se eu arrancar suas ervas daninhas e te mandar ao médico, vocês verificam uns aos outros, eu coloquei não, eu tirei. Há muitas coisas que você não entende. Estamos na ciência oculta. Estou sozinha. Reduzo as ervas daninhas. Pode ser assim, lido assim. Não tenho interesse em explicar para as pessoas como é feito. O que me interessa é que você não tem erva e eu esmago crânios com um martelo. As pessoas sentem dor, retiram a erva daninha. Te digo, tudo bem, amanhã minha ferida cicatriza no mesmo dia doze, zera, água e sabonete. Depois que toco em você, sou responsável por sua vida. Não é o médico que te trata. Peço o remédio do médico, dou o meu remédio. Ele tem consulta, quando te dou alta, pode ir ao seu médico. E assim como sempre acontece, não há dor, não há sangramento e não acontecem infecções. De acordo com as informações do médium, foram mais de 14 mil cirurgias sem nenhum problema. Cujo faz questão de manter um histórico com endereço, telefone e data de operação. Chega a oferecer uma espécie de acompanhamento pós-cirúrgico. Vamos ouvir. Começam a falar sobre coisas sobrenaturais sem qualquer base. Eles não estavam falando de uma referência, de uma ideia que eles tinham preconcebido, mas na verdade não temos o conhecimento exato. Acho que ninguém sabe exatamente o que aconteceu. No caso de Del de Machete, o homem do facão, as pessoas trazem o problema para resolvê-lo, que está além do credo. Isso vai além da fé. Quando eu tenho, é acima de tudo, porque a coisa mais importante na vida é viver, não é? Na verdade, viva no seu tempo, desde o seu nascimento até a sua morte. Portanto, acho que qualquer pessoa que tenha um problema de saúde é bom e ele tenta resolvê-lo através de métodos às vezes menos ortodoxos, como neste caso, que é obviamente uma coisa sobrenatural, porque não é nada comum, não é nada normal, não é de acordo com as regras para um homem cortar-te com um facão. Nem se quer sangue, nem se quer dor. Quero dizer, há algo sobrenatural lá, há algo lá que não sabemos e muitas pessoas por ignorância se atreveram a expressar suas opiniões sobre coisas das quais não tem nem o menor conhecimento. Operei tumor na cabeça, no estômago, no colo, operei todo tipo de coisa, nunca tive medo. Se algo der errado, preocupa algumas pessoas. Há algo que me preocupa. Não é preciso ter alguém que cure uma pessoa, nem colocar a responsabilidade em quem pode curar. Se sou eu ou médico, o que há é fazer o trabalho. Porque se o médico não consegue chegar até onde está um tumor ou curar uma doença, eu posso, o dever é digno e salvar a humanidade que é o merecido. Salvar a humanidade. Não ter a rivalidade de que sou médico nem pensar que isso não é assim. Simplesmente opero ou deixo uma marca. E o médico fica em dúvida, fica em dúvida. A última coisa absurda que fiz foi com uma mulher que saiu do hospital com oito meses de gravidez. Queriam interromper o parto porque a menina tinha um tumor mais comum. Eu disse a ela, não vão te operar, não vão tirar sua barriga. Eu a operei, abri a barriga, operei o peito dentro, tirei o tumor e a menina hoje está viva e saudável. Ela era linda. Eu a batizei. Desistiu. Está viva. Uma mulher de 20 anos sem andar, eu quis andar. Um homem com 17 anos sem andar, eu quis andar. Uma das coisas mais interessantes que vi na mediunidade de Jorge Goliath são as consultas. Ele usa vela e papel. Ele desenha usando a vela e com isso consegue identificar exatamente o local do problema. Ele nos revela que observa suas mãos se mexendo sozinha. Ou seja, ele é um médium semiconsciente. Às vezes consegue observar que se passa. Mas não é ele que faz as cirurgias, e sim o espírito. Vamos ouvir mais um pouco. Não estava possuído. Só eu sabia o que estava acontecendo dentro de mim. Às vezes passava uma pessoa e quando olhava ou desviava o olhar, caramba, via o corpo humano inteiro por dentro, o coração, o fígado, como funcionava. Eu dizia, eu vejo isso. Diziam que era feitiçaria do diabo. Nunca foi assim. Sempre ouvia aquela palavra que eu tinha que operar com facão. Nunca esse caso. Eu jogava a placa, ele me dizia, você tem que jogar uma placa, assim verá tudo, seus olhos verão tudo. Não se preocupe. Foi isso que fiz com uma folha de papel e uma vela, né? Se a luz redentora te chama e te chama com amor à terra. Eu gostaria de ver esse ser. Quando acendo a vela, coloco o papel, a vela anda sozinha. Eu não faço nada. Minha mão sobe e desce, mas cria a imagem. Quando aparece, surge a espiral e me mostra o corpo humano completo, onde há um ponto negro. Me mostra toda a confusão. Aí o falecido diz, quem tem isso, isso e isso. E eu digo à pessoa, olha, você... Todas as ervas daninhas e a morte me dizem que todo mundo tem isto, isto, isto. Eu conversei com essa pessoa, certo? Veja, você apresenta esse problema de circulação, desvio da coluna, 13 tipos de disco, 4 tipos de disco, um tumor na cabeça, 3 ou 4 problemas adicionais. Sim, sim, sim. É o que o médico me relatou. Então, o tratamento inclui isso, isso e isso, além de possíveis cirurgias. A próxima operação, sim ou não, aqui ele tem problemas circulatórios no cérebro, causando desgaste nos quadris. Você tem virilha, fígado gorduroso, com pedras, você precisa cuidar da próstata. Por que nós vimos isso? Eu sempre faço isso. Eu fico em frente à água quente, eu faço isso, eu chamo meu pai celestial. Eu ligo para o morto que está chegando, pai. Por favor, me diga o morto que está chegando. Eu não vou falar para ele, ele não pode saber todos os segredos, então abaixe o projetor. Ele muda completamente a minha fisiologia. Às vezes o morto faz isso ou faz isso. Quando o morto desce, muda. Então, eu sei que ele vai fazer a cirurgia lá. Ele coloca a mão na água fervente, tira e sacude, se não houver o som que o morto quer. Ele colocou a mão de volta na água fervente e se ele balançou de novo, não é o som que o morto queria. E quando ele chegou, ele colocou a mão de volta na água quente e faz o gesto que o morto queria. E depois, se ele estiver pronto, ele seca a mão. E depois ele falou para as pessoas, não faça isso em casa, eles vão queimar. Então, eu explico-lhe, olha, você tem que... Hum, eles não podem tomar pequeno almoço, eles não podem comer nada. Agora, temos que jejuar e uma vez que o facão penetrar, ninguém pode estender a mão. A operação dura 21 segundos. Eles não podem atrasá-la num lugar coberto de ervas daninhas. 5 mm ou 2 centímetros, eu usaria minha visão ou força ou força para reduzir um pouco de erva daninha. Em seguida, bico com precisão e depois continuo minha operação de bico. Exatamente, o médico que fez a cirurgia renal abriu quase toda a pessoa. Na verdade, eu não critiquei, mas não na parte mental, eu digo com precisão. Penetro brevemente, penetro o alicate onde está a erva daninha, meus olhos me guiam, me guiam para onde eu vou, devo inserir o alicate ou de onde devo inserir a tesoura para cortar. Por exemplo, quando eu faço uma cirurgia a alguém, o cólon de alguém, você tem este local, algumas metástases tumorais no cólon. Eu sempre falo para homens ou mulheres que o facão vai para o mesmo lugar e não para outro, eu não vou abrir completamente e você chegar lá, eu vou direto. Eles reclamavam porque estavam com medo, mas eu coloquei o alicate no buraco. Isso guia-me, eu nunca faço coisas, não faço isso quando estou fora. Bom, incrível. Vocês ouviram ele falando na dublagem que ele conseguia simplesmente enxergar o funcionamento do corpo humano, só de olhar, assim como no caso da Romy da Costa, cujo tem uns vídeos aqui no canal e ficou conhecida aí como a mulher da visão de raio-x. Bom, agora vamos para os testemunhos de cura. E separei alguns. Vamos ver aqui, por exemplo, Inês Maída disse o seguinte, Há três anos ele me operou de hérnia de disco, tenho 64 anos, caminho todos os dias, sem dores na coluna nem na lombar, graças a ele, bênçãos. Essa outra disse o seguinte, Bom, então vamos ver um pouco da atuação de Manchete medianizado, vamos ver. Um dos casos mais impressionantes, Esse foi o do menino Rai, que chegou em uma cadeira de rodas, e acordo com informações, ele tinha falta de oxigenação no cérebro, não falava e não andava. Em 2022, ainda durante a pandemia, foi levado no Manchete, e ele começou a dar diagnóstico usando o método da vela. Não entendo muito espanhol, mas é possível escutar ele falar em compressão da medula, por isso os sintomas como paralisia e fraqueza nos membros. Uma coisa interessante é que foi permitido a filmagem, mostrando que eles não têm qualquer interesse em esconder o que acontece ali. De acordo com um relato da tia do menino, logo após o procedimento cirúrgico, Rai começou a apresentar melhoras, começou a mexer os braços no mesmo dia. Passados dois anos e duas cirurgias com o Manchete, Rai começou a andar e a falar, mesmo que pouco, e ainda precisa de ajuda de muito acompanhamento com fonoaudiólogos e terapeutas. Mas as melhoras ocorreram aí, de acordo com os próprios parentes, logo após o procedimento cirúrgico. Apesar da forma truculenta com que ocorrem os procedimentos, de acordo com o próprio médium, isso acontece porque o espírito é assim. Contudo, os relatos são de melhoras. Vamos ouvir mais alguns. Vamos ouvir. Fiz três cirurgias, baricocele nos rins, discos intervertebrais e testículos. Sempre, sempre, no começo eu estava com medo, sempre, claro. Era uma faca, era uma faca, claro. Era uma coisa que eu enfrentei, eu não sabia o que era. Para mim, é uma coisa totalmente nova. Eles são lutados por capacetes e rins. Ele pegou o meu cálculo e eu tenho outro que você briga com ele e ele me deixou descansar. E agora eles vieram pegar o outro que eu tinha de 21 milímetros e agora eu não consigo. Ah, eu não senti quando ele me esfaqueou com um facão, mas senti operando o alicate. E depois ele me mostrou um e dois. E eu peguei, disse, eu contei. O senhor me disse, o meu. Agora fiz um ultrassom no México e deixei uma pedra de 21 milímetros e hoje vim tirar e me sinto bem. Acabei de realizar uma cirurgia de cisto e foi incrivelmente impressionante e assustadora. Senti muito medo, mas tudo está bem agora. Foi uma experiência terrível, com muito medo e tensão no ar. Bom, de acordo com Goliath, a atuação dele na matéria tem prazo de validade, assim como outros médios. Como, por exemplo, no caso de Dona Cícero, Aregó e Edson Queiroz. Ele foi informado de seu desencarno e teria somente mais nove anos por aqui. Por isso, não possui ambição. Vamos ver. Estou feliz com isso, não tenho mais ambições. Eu não quero que aconteça mais nada, porque o meu tempo na terra está acabado. Pensamentos. Então, me restam nove anos para viver. Eu nunca penso na morte. Eu acho que, quando chegar a hora, a tarefa está concluída. Eu já terminei. Tento o meu melhor para fazer isso, para satisfazer todos os pacientes que submetem a minha cirurgia. Minha fé inicial foi acreditar em Deus e crescer em Cristo, pois somente Deus pode salvar a pessoa única no mundo com o direito à saúde, dons e poder de Cristo. No entanto, há muito mais a dizer. O que aconteceu com a religião? As pessoas oram a Deus todos os dias, mas depois seus problemas são resolvidos. Ele esqueceu que eles pediram a Cristo para minha comida. Eu peço a Cristo todos os dias, se Ele me perdoar por não abusar dos presentes. Eu leio a Bíblia, eu leio, eu vou à igreja quando tenho tempo. Mas minha igreja é minha casa. Eu rezo todos os dias no mundo, mas sim, vamos Cristo, Cristo primeiro, os outros depois. Maravilha! Esse foi mais um exemplo da atuação da espiritualidade. Isso nos chama a reflexão, né? Se as pessoas se submetem à ponta de um facão, é porque há resultado. Ninguém em sã consciência correria o risco se houvesse ali um charlatão, não é mesmo? Os depoimentos estão aí. Há muito mais material na internet para quem quiser pesquisar e ver na íntegra. Mais importante aqui é que compreendamos que existe um trabalho sendo feito para levantar o véu entre o visível e o invisível. Mas para isso é preciso que estejamos preparados. Será maravilhoso quando a ciência se unir à espiritualidade e juntos trabalharem para o bem-estar coletivo. Quem quiser contribuir com o canal, seja membro. Isso ajudará na produção de mais vídeos como esse. Então, muito obrigado a todos os apoiadores do canal. E ajude aí esse conteúdo a chegar até outras pessoas. Curta, compartilhe. Temos outros vídeos excelentes nos carros ao lado. E digam nos comentários, vocês aceitariam se submeter a uma cirurgia como essa da ponta do facão? Digam aí nos comentários. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau, tchau!